Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ariana Souro. Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ana Souro. Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ana Souro. Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ana Souro. Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ana Souro. Categoria Infantil, modalidade Jazz, ensaiadora Evelyn Daurin, professora Ana Souro. Jazzあっalossa Evelyn Daurin, professora Ana Souro. O que é isso?